Esperamos tanto esse momento, vamos se doar, não vamos deixar nada pra depois com a unidade, deixar nada pra depois, porque a Vila Isabel é gigante, e a Vila Isabel precisa de cada um de nós pra fazer um lindo carnaval, um lindo desfile, eu preciso de cada um de vocês. Obrigado, meu Deus! O povo do Zéba, que é sua felicidade! O povo do Zéba, que é sua felicidade, e o povo do Zéba, que é sua felicidade, e a Vila Isabel é a energia da Vila Isabel! Todo mundo junto com o Gretinho! Eu vou, eu vou, onde fez raiz a tradição da cor, quem sabe ajuda aí! Eu vou, eu vou, foi, o povo do Zéba que me chamou! Que foi, o povo do Zéba que me chamou! A gente me chamou! Música 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 Música